Jesus não está aqui dizendo, você é um pecador mesmo, vem cá que eu quero terminar de pisar em você. Jesus está dizendo, vem aqui que eu quero levantar você. E se você desejar ficar de pé, eu faço você tocar de novo como uma flauta. Eu coloco você dentro da obra de Deus de novo, eu encaixo você dentro do meu plano de novo. Eu não vim esmagar você que está se sentindo esmagado, eu vim levantar você. Jesus não instituiu uma religião, ele instituiu um reino. E esse reino não está aqui nem ali, ele está onde a gente está. Isso aqui é tudo nosso, sua estrutura é nossa. A gente cria isso aqui para nos servir. Mas não é isso aqui. Não tem a ver com aquele nome, Abba Pai que está lá, aquilo lá não salva ninguém. O que salva é o nome de Jesus, ainda é o poder do nome de Jesus. Quando a gente entende isso, Jesus é interessante que ele se retira, porque vão querer matar ele, e aí cumpre-se a profecia do profeta Isaías. E aí o texto diz, e eu quero frisar nesses duas frases. Ele virá, e não ouvirá sua voz nas ruas, ele não esmagará a cana que está quebrada. Deixa eu trazer uma palavra de esperança para você nessa manhã. Você que está aqui, você que está online. A cana quebrada, é interessante que é cana ou caniço, depende da versão, é um talo erguido à beira das águas do rio, ou lago, ou uma represa. É uma espécie de bambu. Era usada para fazer flauta. Ou seja, a cana quebrada aqui, era um instrumento musical de adoração. Jesus não veio esmagar o instrumento musical de adoração que não canta mais. Jesus não veio pisar naquele irmão que um dia adorava o Senhor na casa dele, e hoje está desviado cantando e tocando nos bares da vida. Jesus não veio pisar naquele que não está bem. Jesus não veio julgar a mulher que já está divorciada. E às vezes a mulher divorciada entra na igreja evangélica, a gente olha para ela como se ela fosse uma pecadora. Ela não é uma pecadora, ela só é uma mulher divorciada. E o fato de ela estar divorciada, nós não sabemos porquê que ela chegou nesse estágio. Você não estava na trincheira dela, eu não estava na trincheira dela, eu não sei a guerra que essa mulher viveu. E quando a gente vê a pessoa chegando assim, toda quebrada, uma flauta que não sai mais som, não veio pisar na cana que está quebrada. Ele não veio amassar o caniço quebrado, não servia para mais nada. Quem aqui já tomou guarapa, caldo de cana? Quem já viu fazendo? Passa a cana, sai o caldo, só que o cara, para aproveitar bem, o que ele faz? Ele dobra o restolho ali, o que sobrou, passa de novo, sai mais um caldinho. Aí quando o cara é bem mungueca, assim, bem mão de vaca, ele dobra de novo, passa de novo, sai mais um cardinho. E pinha um limão em cima, assim. Para molhar, aí sai o caldinho com o limão. Aí você olha para aquele restolho que passou três vezes na máquina e fala assim, e joga fora. Jesus olha e fala assim, tem valor para mim. Eu restauro isso aqui. Eu trago sabor de novo. Eu faço tocar de novo. Eu conserto. Eu faço cantar de novo. Eu trago alegria de novo. Eu arranco a depressão e trago vida. Eu consigo curar. Eu sou Deus, eu sou poderoso. Eu não vim esmagar a cana que está passada três vezes na máquina, eu vim trazer vida para ela. As pessoas olham e falam assim, joga fora ali e vira adubo. Jesus fala, não vira adubo não. Eu não vim esmagar aquilo que já está esmagado. Jesus não esmaga a cana que está quebrada. Ele não descarta pessoas que não produzem mais música. Que eram adoradores, mas hoje não adoram mais. Ele restaura essas vidas que passam a produzir música novamente. Ter sentido, ter propósito. Uma mulher pega em adultério era uma cana quebrada. Não servia para mais nada. Devia ser descartada, jogada fora. Aquela mulher foi descartada pela religião. Olha que interessante. Ela foi pega em adultério. Não sei. Mas se ela foi pega em adultério, talvez estava até sem roupa. Ela foi traga, talvez nua, ou não sei. Na frente do Jesus, arrastada. E os fariseus, os religiosos, a religião, a gaiola, o aquário. Usou a lei para dizer, Moisés nos instrui. Uau. Eles não usaram a constituição. Não usaram o estatuto da igreja. Usaram a lei. Usaram Moisés, meu irmão. Não foi qualquer referência, não. Foi a referência. Moisés instrui que essa mulher deve ser apedrejada. Sai dessa. Jesus está ouvindo uma instrução que o próprio pai deu. Porque foi Deus que deu a instrução para Moisés. Jesus está ouvindo do fariseu a instrução de Deus. Sai dessa, Jesus. Foi o teu pai que disse para Moisés. Sai dessa. Só que Jesus, na frente dele, tinha uma cana quebrada. Só que eu imagino Jesus lembrando de Isaías. Ele não esmagará a cana quebrada. É, foi o meu pai que disse isso. Mas eu tenho profecia sobre mim. E eu não vim esmagar essa mulher. Eu vim salvar essa mulher. Eu vim salvar o que estava perdido. Jesus, no seu relance de sabedoria, que Jesus é impressionante. Tinha tiradas de sabedoria que só o Espírito Santo. Só Jesus para ter. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Uau. Um a um. E a Bíblia fala que foi dos mais velhos aos mais novos. Começou dos mais velhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Quanto mais maduro a gente é, mais consciente a gente é. A gente vai entendendo. Conversa com pessoas de cabelo branco. Pessoas de cuidar. Pergunta para elas. Vê se elas têm o dedo tão apontado julgando os outros. Porque elas já passaram coisas na vida. E sabem que a vida não é fácil. Elas vão te dar muito mais palavra de consolo do que palavra de acusação. Os mais velhos começaram a soltar pedra. Os médio de idade. Ih, os velhos soltaram. Eu vou soltar também. Sobrou os adolescentes com pedra na mão. Ih, vamos soltar também. Soltou todo mundo. Jesus falou que onde estão os seus acusadores? Ninguém ficou? Uau, eu também não te condeno. Eu não vim pisar em você, filha. Eu não vim acabar com você. Eu vim trazer vida para você. Vá. Não peques mais. Esse pecado vai te levar de novo ao bagaço. Não volta para lá. Jesus não veio esmagar a cana que estava quebrada. Os religiosos... Os religiosos... Eu gosto dessa frase. Os religiosos cometeram um grande erro naquele dia. Levaram o pecador para perto do Salvador. E o que era para ser um ponto final? Se tornou uma vírgula. O que eu vou dizer aqui... O que eu vou dizer aqui... É bíblico. O seu pecado... É um fator... Importante. Porque é o seu pecado... Que te trouxe aqui. Você não veio aqui porque você é santo. Você veio aqui porque você é pecador. Foi o pecado dessa mulher que o levou a Jesus. São as nossas falhas e limitações que nos trazem aqui. São as nossas... Nossos medos que nos trazem aqui. Sabe? Tem gente que vem pelo amor. Tem gente que vem pela dor. Essa frase você já ouviu. Mas não importa. Os dois. Pelo amor ou pela dor. Vem com o pecado. Porque nós somos pecadores. E eu gosto da frase de John Newton. John Newton é o escritor... O autor... Da música Amazing Grace. Graça maravilhosa. John Newton. Capitão de navio negreiro. Que levava... Negros da África... Para a Grã-Bretanha... E para a Inglaterra... Os Países Baixos. E... Olha que interessante. John Newton se converteu. E quando ele se converteu... Se tornou um pastor... E... Se enclausulou... E ele tinha medo no seu coração. Ele falava que todas as noites... 20 mil almas... 20 mil almas... O perseguiam. 20 mil negros... Que ele matou... No seu navio. E ele não aceitava o perdão de Deus. Ele era um... Pavio... Uma cana amassada. E um dia... Ele sentado... Começou a escrever uma letra. Uma canção. Graça... Graça... Maravilhosa. Que salvou um pecador como eu. Eu era pobre... Perdido... Cego... Hoje eu enxergo. John Newton escreveu... Amazing Grace. Graça maravilhosa. E ele tem uma frase que eu amo... E a frase dele... Para mim resume muito do que eu acredito. Eu sou um grande pecador. E Jesus... É um grande salvador. Porque para onde há um grande pecador... Precisa de um grande salvador. E onde abundou o pecado... Superabundou a graça. E se você se sente o pior dos piores... E ontem à noite você fez coisas... Que não dá para dizer que... A graça é poderosa para cobrir você... Se você aceitá-la. Jesus não está aqui dizendo... Você é um pecador mesmo. Vem cá que eu quero terminar de pisar em você. Jesus está dizendo... Vem aqui que eu quero levantar você. E se você desejar ficar de pé... Eu faço você tocar de novo... Como uma flauta. Eu faço você adorar o Senhor de novo. Eu uso você no meu ministério de novo. Eu coloco você dentro da obra de Deus de novo. Eu encaixo você dentro do meu plano de novo. Eu não vim esmagar você que está se sentindo esmagado. Eu vim levantar você. Não tinha nada mais quebrado... Imprestável, desqualificada... No céu do que o ladrão da cruz. Meu irmão, o ladrão da cruz... O pé dele já estava queimando com enxofre. Já tinha cheirinho de enxofre no ladrão da cruz, meu irmão. Não tinha ponto final, mais final do que o ladrão da cruz, meu irmão. Estava lá para o merecer. Só que Jesus coloca... Deus, na sua soberania, coloca do lado da cruz, coloca o Salvador. E aquele ladrão não tinha noção de que do lado dele estava o Salvador. Você pode estar aqui, estágio que quiser estar. O Salvador está falando com você essa manhã. Basta você olhar para o lado e dizer, tem misericórdia de mim. E talvez você inaugure o reino com Ele. Foi uma surpresa. Ele não veio esmagar a cana que está quebrada. Mas a sequência do texto diz... Ele não apagará o pavio que fumega. Pastor, o que é o pavio que fumega? O pavio é uma treliça de corda usada nas lamparinas. As lamparinas, as lâmpadas da época, tinham uma trelicinha de corda que colocava um produto líquido e fazia que ele queimava aquilo ali. Aquilo ali era o pavio da lâmpada. O pavio que fumega é alguém que um dia já queimou. O pavio que fumega é alguém que um dia já foi aquecido. O pavio que fumega é alguém que um dia já creu. O pavio que fumega é alguém que um dia já iluminou outros. O pavio que fumega é alguém que hoje está na escuridão. Mas um dia trouxe luz para outros. O pavio que fumega é alguém que perdeu o brilho. O pavio que fumega é alguém que não acredita mais. O pavio que fumega é a mãe que parou de orar pelo filho porque é a décima quinta vez que ele cai na boca de fumo. E ela não acredita mais que o filho pode ser livre. O pavio que fumega é alguém que um dia orou e leu a Bíblia. E hoje não tem coragem de abrir a Bíblia porque sabe que Deus pode falar de novo. E esse é o medo dele. O pavio que fumega é alguém que já pregou nos presídios e hoje está preso. O pavio que fumega é alguém que já falou do amor de Deus e hoje precisa ouvir falar do amor de Deus. E Jesus está dizendo eu não vim apagar o pavio que fumega. Não sei se você já foi em aniversário ou já participou de aniversário que o aniversariante assopra a vela a vela apaga e fica aquela fumacinha. e de repente umas faisquinhas começam e fica aquela torcida. Voltou! Aí ele aí voltou voltou aí o cara se irrita não é? Não irrita? Tem uma hora que irrita o sanguíneo e o escolérico irritam mais rápido pega o fio no copo não acende mais tem gente que irrita tem irmãos que irritam tem parente que irritam dá vontade de apagar dá vontade de afogar assim não afogar não afogar é feio tem pessoas que você ora ora jejua ora e aí não muda aí começa vem num culto agora começou não tá dando certo Deus tá respondendo o meu tio disse que tá ouvindo uma mensagem eu entrei no carro dele tá ouvindo uma música cristã e aí ó ó ó fumacinha e é só fumacinha não sai daquilo aí você desiste você fala quer saber? cansei desse aqui Jesus nunca cansa ele nunca cansa ele nunca apaga enquanto tem uma fumaça sim ele tá ali ferrata volta sabe aquela brasinha apagando ele nunca desiste tem uma sessão tem uma sessão se você tem uma sessão que ele nunca é só que ele nunca